Bem, muita gente já almoçou, já tá quase na hora do cafezinho, né? Da tarde. Então, hoje no quadro Café com Vermais, nós vamos conhecer a história do Mário Ângelo. Ele é muito conhecido aqui em Joinville por um trabalho missionário que transforma a vida de crianças e adolescentes através da música. Eu e o cinegrafista Robson Oliveira fomos até a casa dele, no bairro Nova Brasília, pra conhecer um pouquinho mais da história dele. Então, pega um cafezinho, para por um momento, porque lá vem história boa. Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos, dizendo pra mim que você for embora. Acho que por cantar mais eu não sirvo, né, gente? Já deu pra ver que eu não sei cantar, não sei tocar, não sei nem segurar o violão. Calma, eu explico. Segurar eu sei, que seguro ao contrário, mas eu sou canhota. Eu ganhei esse violão quando eu tinha ali por sete ou oito anos. E como os meus dedos doíam demais, eu decidi não aprender mais, não continuar nas aulas. Hoje me arrepento. E sabe por que eu estou contando essa história? É que o nosso personagem de hoje, do café com o ver mais, não desistiu. Ele começou a observar os pais tocando e, a partir disso, ele mudou a vida dele e de outras pessoas. O café do ver mais, nessa semana, veio até aqui ao Nova Brasília. A gente está aqui na casa do Mário Ângelo. Mário, muito obrigada por nos receber. Obrigado por virem aqui, né? E será um tempo especial de conversa. Muito obrigado pela vinda de vocês também. A gente que está muito feliz, porque assim, Mário, você está tocando violão. Eu tenho uma memória afetiva que eu não aprendi a tocar, mas sempre sonhei em tocar. E eu soube, já, que você tem uma ligação com a música muito forte na tua vida. Para quem não sabe, o Mário Ângelo, ele é um dos missionários, um dos responsáveis por um projeto muito grande no bairro Morro do Meio, que envolve centenas, milhares de crianças. O projeto Missão Morro do Meio já é muito conhecido, mas o Mário Ângelo, eu acho assim, que nunca teve aquele destaque que merece. Conta para a gente um pouquinho quem é o Mário Ângelo, onde nasceu, quanto um pouquinho da tua infância. Eu tenho 57 anos, então, nasci em 65, também no bairro Nova Brasília, mas lá para o lado da BF21. E sou o primeiro filho de cinco filhos. E com dois anos tive poliomielite, então meus pais tiveram que dar uma atenção especial para mim. E com sete anos, com oito anos, meus pais já tinham cinco filhos. Então foi uma etapa bem interessante, assim, de vivência, numa família grande, sem muito dinheiro, mas morava na roça, né, onde meu avô tinha uma roça, e lá podia aproveitar bastante o espaço, então, e correndo bastante lá, né, depois que eu recuperei da paralisia, né, bastante ação. Agora, Mário, a polio, na verdade, você é um milagre, né, porque a polio naquela época matava muito. É, matava muito. Eu tive polio com dois anos e meio, e fiquei paralisado mesmo, né, das duas pernas e também o braço esquerdo. E criou muita demanda, né, para os meus pais. Eu lembro alguns detalhes, né, o hospital que atendi era Curitiba, então muitas viagens para Curitiba e foi um tempo bem difícil, principalmente para os meus pais, né. Eu lembro bastante detalhes, assim, até com três anos, né, por causa da situação que não era muito fácil, né, para mim, para eles. Mas, enfim, chegamos lá, né, houve uma recuperação, o bastante para estar caminhando. Você falou que lembra de detalhes, né, eu imagino, assim, podia faltar recurso, mas afeto, amor, não faltou. Não, não, não. Meus pais, imagina, eles eram bem novos, né, quando eu nasci, o pai tinha 20 anos, a mãe 18. Então, exigiu muita atenção, né, muita atenção especial deles. Essa demanda de ir até Curitiba, voltar, né, todo o processo de recuperação, a fisioterapia que acontecia em casa, né, porque o tratamento era caro também. Então, minha mãe teve bastante empenho, assim, para recuperar o filho amado. Querido. Agora, Mário, assim, uma criança, né, quando tem uma paralisia, passa por um processo de recuperação, ela tem vários sonhos, né, quer sair correndo, eu imagino, brincar, jogar bola. Como é que entra a música na tua vida? Então, meu pai tinha vários amigos. Meu pai tocava acordeon, bastante, tocava em baile, ele e uma equipe dele lá. E, às vezes, na reunião de família ou encontro com amigos, o pessoal vinha tocar violão. E eu sempre ficava muito pertinho olhando o pessoal que tocava violão. Aí, com 13 anos, eu não lembro bem, 14, um amigo meu me deu um violão, ou comprei barato, não lembro direito. E ali eu comecei a praticar violão em casa e fui aprendendo a tocar violão em casa, então. Agora, Mário, você falou que, então, vem de uma família humilde, com poucos recursos, você também tinha suas limitações físicas. Em que momento você decide, assim, doar o seu tempo, um pouco da sua vida, pelo próximo? Eu sempre conto essa história pra muita gente, né, meu pai era um homem bravo, né, ele exigia muita disciplina. E isso, acho que fez bem pra mim, tanto minha mãe também. Eu conto sempre essa história de uma roça de abacaxi, né, o meu pai disse, vamos abrir uma roça de abacaxi. Muito mato, cortar o mato, e ele me chamou pra ajudar também, né, adolescente, meu irmão junto. E eu caía muito, e meu pai, de forma brava, até dizia, levanta, rapaz, vamos lá, você vai ter que conseguir fazer isso aí. Pra tirar toda a manha, né, pra fazer-me conscientizar que a gente precisa levantar. A gente cai, mas levanta, né. E a partir do... de aprender violão, como também aprendi com a ajuda de amigos, eu comecei a participar em grupos de jovens na Igreja Luterana. E lá aprendi melhor, e quando eu aprendi, comecei a ensinar também a galera, né, amigos, pessoas que vinham pro grupo de jovens. Ali começou a minha história de ensinar violão sem cobrar, né, porque eu aprendi sem pagar, e sempre ensinei sem cobrar. Agora, quando que toma a dimensão de um projeto, de uma missão? Então, depois que eu casei, então eu vim pra essa região da São Marcos, aqui também, né, onde eu trabalho, e... e aí fui morar um tempo em Campo Alegre, né, e lá eu comecei a trabalhar com crianças. E essa ideia de tocar violão nas escolas, ou na periferia, nasceu em Campo Alegre. E lá eu comecei a fazer isso, então, né, de usar músicas ensinando as crianças a cantar com um violãozinho. E é um trabalho que deu muito certo. Quando eu retornei pra Joinville, nós retornamos como família, a gente foi pro Morro do Meio, conversamos com o pessoal das escolas, e eles acharam a ideia boa de a gente ir lá ensinar um canto pras crianças, e assim começou, né. O legal desse trabalho é a autoestima. A gente conversou muito com os professores, com os familiares, vale a pena esse tempinho de ensaio, de ensaio de aula, e valeu muito a pena, né. Porque, imagina, nós gravamos um CD, né, não só isso, né, nós participamos de um coral que se chama Coral Luz do Mundo, nós cantamos, né. E esse trabalho abriu um leque de opções, né, ensino de violão, ensino de ukulele, na época lá também teclado, né. Estamos 18 anos nesse trabalho, assim, ajudando muito as crianças na cultura, e abriu outros projetos, outros trabalhos paralelamente também, pra ajudar as crianças e as famílias de forma integral, né. Agora, Mário, assim, quando você olha pra trás, né, porque eu imagino que sempre que você vai conversar com as crianças, né, vem mais do que aula de violão, é um pouco da tua história, um pouco da tua vida que tá ali também, né. Você costuma compartilhar essa tua experiência de vida, as dificuldades que tu enfrentou? Em alguns momentos, sim, sim. Porque eu trabalho também com grupo de jovens, adolescentes, então eu sempre tenho essa oportunidade de falar, né, mesmo pra grupo de crianças, é, com mensagens de fazer refletir, né, que as dificuldades existem, o mundo meio tem muitas dificuldades, mas que a gente pode vencer qualquer dificuldade, né, qualquer dificuldade, com a ajuda de Deus, né, com a ajuda de pessoas. Eu sempre tenho dito, tenho dito, né, que o amor, ele é muito importante. E amar é prática, né, eu preciso, amar pode ser uma teoria, né, eu te amo, não só um dizer, mas ele precisa se tornar visível, e isso acontece no dia a dia, então, né, no fazer o bem, no ajudar, nas necessidades que aparecem, né. Então, ensinar violão é um exemplo, né, eu ensino violão, porque eu amo isso, e a criança quer aprender, ela não teria outra oportunidade, e em amor eu faço isso. E outras demandas que vão surgindo também, outras necessidades, a gente tenta também abranger, né, em resposta dessa necessidade da criança ser amada, da família ser amada, e a gente expressa isso. Com muita gente que pega junto, né, mas o cerne é isso, né, o início é esse, né, Eu fui amado, eu fui desafiado a dar conta, né, das dificuldades, e eu preciso passar isso para as pessoas também. A gente precisa dar conta das dificuldades que surgem, né, e tem muitos furtos, né, tem muitos furtos acontecendo, e isso me alegra muito, né. A gente encontra o pessoal adulto já, né, barbado, e aí, sor, lembra de mim? Claro que não, né? Eu sou lá daquela escola, você cantou comigo lá, você ensinou violão, isso é muito gratificante. Vale muito a pena. Que mensagem linda, né, que assim, muita gente, às vezes, não sabe o que doar. Eu queria tanto fazer algo pelo social, eu gostaria tanto de fazer parte de um projeto, mas não acha, a pessoa na cabeça dela, que não tem uma habilidade, que não tem um dom, uma vocação, né. Mas se escolher o amor, a vocação, a habilidade vai aparecer naturalmente, né. Agora, professor, me chamou muito a atenção quando você falou que o seu pai não deixava ficar manhoso, né. Não. O meu, também, os meus pais também eram bastante rígidos, mas nessa parte do violão me deixaram muito manhosa. Por quê? Quando eu ganhei meu violão, que eu tinha 7, 8 anos, eu achava que só os meus dedos doíam, só porque eu era canhota, né, achava que eu era diferente e tal. Então, assim, eu abri essa matéria falando disso aqui, né, contando essa minha história. Será que ainda dá tempo para recuperar o tempo perdido? Dá tempo. Então tá, então, ó, vamos tomar um cafezinho. A gente vai finalizar essa matéria, então, depois, a gente se sai algum acordezinho, pode ser? Pode ser. Então tá. Pode ser, vamos fazer isso. Então, o dedo 1, né, vamos fazer um acorde de lá maior, o dedo 1 é na 4ª corda, isso, aperta bem, e o dedo 2 é na 2ª corda. Aperta bem na 2ª casa também. Isso. E agora faz um batido ali. Apertar um pouquinho mais, né, aí toca nas 4 cordas de baixo. Isso. O lá maior já tá bom, né, é isso aí. Agora você tira o dedo fora e faz de novo lá 7 para acostumar. E, ó, leva jeito. Logo, logo vai fazer uma apresentação ao vivo lá no programa, com certeza. Que demais, né, foi um prazer. Quero agradecer aqui ao professor Mário, que nos recebeu, né, tão gentilmente, preparou um cafezinho muito especial, ele e a sua esposa, ele que são muito amados por uma grande comunidade, porque, e dá pra entender o porquê, né, vocês observaram as palavras dele falando sobre amor o tempo todo. Eu fui amado e, através do amor, ele tá ensinando algo, ensinando a música, né, teve pólio, a paralisia das pernas e dos braços por muitos anos, teve pais que não desistiram dele, e ele entendeu que ele precisava levar isso pra vida, e com uma linguagem muito amorosa, né, a música é uma linguagem amorosa, olha só, cercado por crianças e adolescentes que, provavelmente, tiveram a vida transformada por eles, e, por ele, e esse é o objetivo do nosso quadro, né, a gente sabe que existem muitos projetos, grandes empresários, grandes empresas, mas quem são as pessoas, os seres humanos por trás dessa história, esse é o objetivo do nosso quadro Café com o Vermais, e, ó, se você conhece alguém que você acha que merecia estar nesse quadro, manda uma mensagem pra gente, 988-84-6107, que a gente vai adorar a sua sugestão. É tão legal que já chegou até mensagem, já, pro professor Mário, através do nosso WhatsApp, e a gente vai colocar na sua tela. Olha só, Rosa, conheço o Mário aqui na Escola Júlio Machado, meus netos amam ele, muito sucesso, e eu agradeço a sua participação, Rosa.